E centos milhões de reais para todas as cidades do Paraná e mais 34 do Mato Grosso do Sul, área de abrangência da usina. A consolidação se dá em dois momentos. O primeiro foi o fim da dívida. O segundo foi a negociação da tarifa com o Paraguai. Como nós não temos a dívida e nós conseguimos uma tarifa de acordo com o Paraguai, esse valor permitiu que a Itaipu participe do financiamento do PAC com investimentos no Paraná e no Mato Grosso do Sul e que participe também com investimentos em todo o estado do Paraná. O programa é chamado de Itaipu Mais Que Energia e tem como principal proposta incentivar os municípios a fazerem investimentos em saneamento ambiental, energia renovável, manejo de água e solo, obras sociais, comunitárias e de infraestrutura. Vamos fazer um contrato com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal vai receber na sequência os projetos executivos e estabelecer um convênio com os municípios. E o principal, já tem uma garantia do recurso, já estará depositado numa conta bloqueada em nome do município para que depois faça a retirada na medida da execução da obra. Cada município poderá apresentar até três projetos, que juntos custem no máximo dois milhões de reais. A Caixa Econômica Federal ficará responsável pelo financiamento e pela fiscalização da obra ou serviço. Uma equipe técnica da Itaipu Nacional é que vai fazer a avaliação dos projetos enviados pelas prefeituras. O objetivo é liberar pelo menos 70% dos recursos até o fim deste ano. Agora, nós precisamos, como municípios também, nos habilitarmos diante dos quesitos que foram apresentados aqui e sermos competentes na captação desses recursos. Esse modelo de sustentação, de sustentabilidade para o desenvolvimento socioeconômico equilibrado é fundamental.